A porta de entrada da casa ficou assim, impossível de abrir. O telhado quebrou e o imóvel corre o risco de ser soterrado. É que este barranco que fica nos fundos da casa desmoronou no final do ano passado e mais terra corre o risco de descer. Sensação de medo, né? A gente fica apreensivo, com medo da próxima chuva, cair mais terra ainda e prejudicar até a nossa casa que fica ali mais embaixo. A casa fica nesta rua no bairro Oriente, em Cariacica. Ela pertence ao seu Clóvis, que dividiu o imóvel com a ex-mulher. No começo do mês passado, nós mostramos a situação em que o aposentado encontrou a casa ao voltar do hospital. Ele sofreu um infarto e estava internado. Além da surpresa desagradável de encontrar o imóvel nessas condições... Fica ruim, né? A gente paga os impostos, tudo assim. E não tem saída nenhuma, né? A promessa feita pela Defesa Civil na época era de resolver o problema junto com a Secretaria de Serviços Urbanos de Cariacica. Mas até agora nada foi feito. Para piorar ainda mais a situação, bandidos estão se aproveitando para invadir a casa. Depois que essa barreira caiu, ela formou tipo uma rampa. E eles estão vindo lá de cima, tendo acesso ao nosso quintal aqui, coisa que nunca aconteceu. Você teve prejuízo, inclusive? Eu tive prejuízo. Meu notebook foi roubado, o material escolar, o meu som, tudo isso foi roubado. Os moradores procuraram a prefeitura para reclamar do problema. Mas foram informados que a situação não tem como ser resolvida. Isso porque o acesso à casa é feito por este beco, que segundo a prefeitura é estreito demais para a entrada de máquinas. Por enquanto, é a vegetação que tem evitado que o barranco, com cerca de 15 metros de altura, desmorone de vez. Mas os moradores têm medo de que isso aconteça e as duas casas que ficam no terreno sejam totalmente soterradas. Eles olhem com mais carinho para o meu tio, porque nós pagamos o IPTU, ele é aposentado, já contribuiu o que ele tinha que contribuir durante a vida dele todinha. Na hora que a gente precisa da prefeitura, eles não podem ajudar a gente. A gente precisa da prefeitura, eles não podem ajudar a gente.